Bom dia, boa tarde, boa noite e seja bem-vindo a mais um programa Joga no Google, o seu programa sobre o universo digital. Hoje eu recebo o blogueiro Dudu Gontijo, direto de Patos de Minas. Tudo bem, Dudu? Tudo, e vocês? Tudo jóia. Ô, Dudu, você já tem um blog há quanto tempo? Nós fizemos, vamos fazer, cinco anos esse ano. E como que surgiu a ideia, assim, de criar um blog? Na verdade, eu fui vendo os blogs direcionados somente para mulheres, né? Eu vi essa carência de ter um blog para homens, eu comecei falando só para homens e hoje o blog é mais variado. Ele fala tanto de lançamentos de produtos femininos, masculinos, inaugurações, isso a nível nacional. Eu não regionalizo o blog. Isso tem um pouco a ver com a sua vida de colunista social? Tem, tem sim. O colunismo social, ele veio, está voltando para, vindo para a internet, né? Que eu acho que isso vai ser evolução. Não, ele, há muitos anos atrás, o Amaury Jr. fez o programa dele, que era um colunismo social na TV, né? E hoje os blogueiros têm feito isso para a internet. Apesar do que eu não gosto muito de posicionar o blog como uma coluna social. Certo, e eu sempre vejo que o seu blog, ele trabalha com marcas assim, mais luxuosas, mais glamourosas. Tem realmente essa seleção ou não? Tem, ele, na verdade, eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que segmentar a sua ideia. O blogue é direcionado para esse nicho de mercado. Entendi, e isso tem muito a ver com a sua personalidade, o círculo que você está inserido ou não? É porque é um gosto mesmo? Tem, na verdade, eu gosto muito. Eu sempre falo que o meu trabalho de personal stage, ele vem junto com isso. E o que eu acho bem interessante, quando as pessoas, elas querem comprar várias e várias peças, né? Isso é bacana para quem tem muito dinheiro, porque são peças mais caras, né? Então, mas, por que chama coleção? Você coleciona as peças. Não é que você, da estação passada, você tem que tirar, doar ou jogar tudo fora. Não, você coleciona aquelas peças. Lógico que o que está desgastado, você pode tirar do seu armário, mas o interessante mesmo é você cuidar dessas peças e não ter um closet enorme. Você não precisa dele, você precisa de peças coringa para ter um guarda-roupa legal. E hoje, assim, apesar de você direcionar o seu blog para esse público, né? Hoje, a internet é muito democrática. Ela permite que qualquer pessoa entre no seu blog e tenha acesso. E, principalmente, essas marcas muito tops, até as pessoas mais simples, elas gostam de ficar antenadas com relação aos lançamentos, às novidades, ou eu estou enganado? Sim, Bruno, o que é interessante dessas marcas, o que que é? Elas são, as coleções são muito estudadas, né? As cores, os padrões, as formas como são feitas as peças, são muito estudadas. Tanto que grandes, tem uma marca de um, como que fala, é loja de departamentos aqui no Brasil, que ela traz, há alguns anos, peças de coleções de fora. Elas lançam aqui. São padrões, são peças mais acessíveis, né? Então, o nicho de mercado, ele vem de desfiles fora, Milão, Paris, Nova Iorque, dentre outros, até o Brasil também, ele já exporta a nossa moda. Ela, em muitos lugares, não é absorvida ainda. Mas, ele já exporta essa moda. E, o que é interessante, é você pegar a ideia desses, desses grandes, dessas grandes marcas que estão ali e pagam milhões para os seus designers, é você pegar a ideia deles. Você não precisa, assim, só comprar roupas de grifes internacionais para se vestir bem. E tem a questão, assim, de hoje ser muito fácil, né? A replicação, as cópias, eu estou vendo aí que você está com uma camisa super bonita e que essa camisa e também a gravata e vários outros produtos estão disponíveis no AliExpress por alguns dólares, 3, 15, 20 dólares. Tem essa questão também hoje, né, Dudu, da cópia, da réplica. Sim, tem, hoje o mercado de réplicas, ele, na China, ele poluiu, na verdade, por quê? Os grandes designers e as grandes fábricas, para ter um lucro maior, o que elas fizeram? Elas trouxeram, tiraram a produção da Alemanha, da Itália e da França e jogaram na China. A maior parte desses produtos são feitos lá. Tanto que a grande parte é vendida no AliExpress e outros sites, por quê? Porque eles pegam o corte idêntico, fazem até a etiqueta e jogam no mercado. Porque, tá, seria interessante comprar, sim, desde que não tivesse o trabalho escravo. Porque nessas marcas sempre tem trabalho escravo. Até que no Brasil, uma grande marca de jeans aí, eu não posso falar o nome, mas foi pessoas presas dentro do escritório, uma fábrica, mini fábrica, em São Paulo, com trabalho escravo. Então, tipo assim, e era, na verdade, era realmente a grande marca que estava fazendo isso. Imagina uma réplica na China. O marketing, né, das marcas luxuosas, das tops do mercado, muitas vezes ele é direcionado para o público que não vai comprar, justamente para gerar essa apreciação, né, essa admiração. Até para quem vier a usar, seja admirado pelo grande público. O que você acha disso? Olha, Bruno, às vezes eu percebo porque essas grandes marcas, eu posso falar nomes? Pode, pode ficar à vontade. É, Louis Vuitton, Chanel, Dior, essas grandes marcas, elas têm um grande público internacional. E aqui no Brasil também tem, por quê? Aqui no Brasil é o único lugar no mundo que essas grandes marcas são divididas no cartão. Não existe isso em outro lugar. E é um facilitador? Sim. Tanto que quando vieram para o Brasil, eles tiveram um grande problema e grandes lojas fecharam. Elas entenderam que dessa forma não funcionaria no Brasil. O que elas fizeram? Dividiram no cartão. Hoje, todas elas trabalham assim. Dudu, eu queria saber de você hoje, né, quais são as marcas que realmente elas ditam moda no mundo? Ah, Balmain, Louis Vuitton, Dior, Hugo Boas, eu gosto muito, muito. Armani é muito legal, é uma moda mais jovem, né, ela se vende mais jovem. Eu gosto muito. Ô, Dudu, e como que você faz, né, para ficar ligado a novidades, né, que às vezes estão tão distantes do Brasil? São através das semanas de moda. Acompanhe a internet, na TV, a TV a cabo, que sempre passam as semanas, o backstage e tudo mais. É bem interessante seguir. Eu vejo assim que muita gente tem essa dúvida, né, quanto a essas semanas de moda. As pessoas assistem a trechos desses desfiles em jornais, na TV, e as pessoas não entendem, né. O que é o desfile? O desfile é o que realmente as pessoas vão usar, Dudu? Não. O desfile é o que? O designer, ele pensou em todos os padrões de tecido, as texturas, cores que são da estação, e ele coloca ali como ideias, né, são ideias que vão vir para o mercado, não naquela forma de roupa. São muito poucas as marcas que colocam o que vai estar na loja nos desfiles. São muito poucas. Isso acontece muito no Brasil. Fora não, fora realmente são as tendências que estão acontecendo, as cores, padrões e texturas. E como que você, né, consegue transformar essa linguagem técnica para o seu público no blog? Porque é um, assim, é um grande desafio, né, você transformar o que está no desfile com o que realmente vai impactar na vida das pessoas. Sim, Bruno. O que que é? Você pegar, sempre quando você pega um look dele, você pode tirar uma peça. Porque, tipo, quando vem um look todo em um padrão só, tipo calça, tênis, camisa e o blazer, eles fazem muito isso. E, às vezes, até pintam o cabelo do modelo com uma cor bem chamativa. Você pode pegar uma dessas... O que é interessante? Você pegar um ponto focal. O que que seria um ponto focal? Você gosta de quê? De relógios? Você gosta de calças? Você gosta de cinto? Escolha o que... Ou sapatos? Escolha um desse ponto. Esse é o ponto focal. Esse é onde que você vai investir mais. Gosta de sapatos? Compre sapatos melhores, tal, tal, tal. E eles podem ser... Ter cores diferentes. Você pode brincar. Mas o que que é interessante? Você sentir a vontade com o que você está usando. Nunca sair com uma peça que você se sinta desconfortável. É tão deselegante você pegar... Sair com aquele tênis super bacana que no seu amigo ficou lindo. Ficou super bacana. Mas você colocou, ficou super desconfortável. E chegou na festa, você vai ficar escondendo o seu pé debaixo da mesa. Isso não é legal. Então, você tem que se sentir confortável. Pegar essas peças de desfiles internacionais são super bacanas. Mas pegue uma, né? Porque se você vai sair com aquele conjuntinho, né? Como se usava antigamente, isso não é legal. Pegue uma peça. Isso, você pode pegar uma ideia e pode pedir alguém que faça pra você. Isso é interessante. Hoje em dia, as pessoas, elas estão muito ligadas no que postam e no que veem nas redes sociais. E eu percebo que as pessoas, elas estão com uma grande dificuldade, que é de não querer repetir roupa. Mas eu fico pensando, onde que vai caber tanta roupa no mundo? Que as pessoas postam uma foto na rede social, né? Com uma determinada roupa. E ela vai sair na semana seguinte, ela fala, ah, mas eu já saí semana passada. As pessoas me viram com essa roupa. Tem isso mesmo? As pessoas estão encanadas? Elas estão equivocadas, né? Porque qual é o problema de você usar uma roupa duas vezes? Sem problema nenhum. Quem usa isso, gente, são grandes blogueiros, pessoas da mídia que estão ali. Mas o que que acontece? Elas recebem essas peças, gente. Elas não compram. Elas recebem e ainda são pagas pra usar essas peças. Então, tudo bem. Elas sempre vão, a cada dia, vão poder fazer, a cada ano, um bazar maior. O quê? Elas não têm onde colocar essas peças. E, realmente, pra essas grandes blogueiras, elas não podem usar essas marcas, né? Essas peças, novamente, por quê? Elas têm sempre que mostrar um outro produto e estão sendo pagas pra aquilo, né? Então, isso é uma coisa que pensa. As pessoas, a pessoa do dia a dia, que se ela quiser comprar, ela só vai viver comprando roupa, não vai ter casa, não vai ter carro, não vai ter mais nada, né? Porque é verdade. A não ser que ela seja bilhardária. Porque peças, roupas, são muito caras. E você tem outras coisas pra pensar na vida. Você vai pensar só em roupa, só em roupa? Não. Sem pensar na sua esposa, no seu marido, nos seus familiares, no que você quer fazer da sua vida. Não. Comprar roupa, 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 eu acho que aí já é um tratamento de cabeça que tem que ser feito. Ô, Dudu, e você tem um trabalho também fora da internet. Você realiza eventos, você dá consultorias, não é isso? Sim, sim. Eu tenho... Esse ano nós fazemos... Comemoramos o décimo primeiro ano de um evento que eu faço. É um evento que chama Feijoada do Dudu. É um evento direcionado para um público geral que queira curtir um evento muito bacana, muito bem cuidado. É um sunset, começa às quatro horas da tarde, com feijoada completa, open bar. A gente sempre traz DJs. Nós pesquisamos quem está em destaque no ano, o que o evento é anual, né? Nós temos previsão e estudos para fazer esse evento fora de patos também, mas por enquanto, como ele é só em patos, nós estudamos o que está atual para o mercado naquele momento. Ô, Dudu, e você acha que é importante hoje em dia, você como um blogueiro e outros blogueiros também, criar os seus eventos até para interagir com o público de maneira presencial? Porque a nossa vida anda tão corrida que a gente não consegue mais sentar com as pessoas, conversar, tomar um café. Esse tipo de evento, então, é uma oportunidade para você se aproximar do seu público? Claro, claro. Você, eu acho que o importante é você dar atenção para o seu público, né? Ou seja, que forma for, porque a internet, apesar de aproximar, ela não tem o toque, né? Não tem o alfato, o cheiro, tá? Então, tipo, você estar presente e perto de pessoas que, às vezes, que de alguma forma te admiram, é interessante você dar um carinho, né? Atenção, isso, mas isso tem que ser verdadeiro, né? Eu, na verdade, eu gosto bastante de conversar com as pessoas que chegam próximas a mim. Dudu, preparar um evento não é uma tarefa fácil, né? Não, não é, não. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas, elas, inclusive, usam as redes para falar mal dos eventos. É um grande desafio hoje em dia, então, surpreender o público, né? E manter esse público satisfeito. Ainda mais você que realiza eventos há tanto tempo. Sim, cuidar de um evento, algumas pessoas acham que é uma coisa muito simples. Você foi ali numa semana, fechou a iluminação, a decoração, buffet e foi bem fácil. Não é assim. Tem toda uma pressão da venda dos convites. Tudo, como nós já fazemos, já tem 11 anos esse evento, tudo começa a ser pensado logo após que acaba o evento. O evento, nós já começamos a pensar no próximo evento. Então, é a decoração toda, é a iluminação. Às vezes, você não tem fornecedor na cidade local, você tem que trazer de fora. Então, é tudo muito bem pensado. O buffet, ele tem que funcionar. Então, você tem que posicionar bares espalhados no evento. Então, e tudo isso influencia o clima, né? Se você vai cobrir, você não vai cobrir o evento. Eu gostaria muito, eu tenho muita vontade de fazer um evento aberto, mas eu fico com medo de fazer. Mas, então, é o pensamento e a pressão, porque você fica pensando naquilo, principalmente quando está chegando, nós estamos a 17 dias do meu evento. Então, eu estou praticamente pensando a cada segundo no evento, que vai ser dia 30 de maio agora. É, 17 dias, a pessoa viu o programa hoje, mas como o nosso programa repete algumas vezes, a feijoada é dia 30, então pode ser que esse número seja ainda menor. Né, Dudu? Sim, com certeza. É importante, então, selecionar muito bem os fornecedores, né? Porque, às vezes, o seu evento pode ser penalizado pela falha de um terceiro. Claro. Às vezes, quem tem interesse em começar a fazer eventos, é interessante procurar bons profissionais para trabalhar com você. Nunca, o buffet principalmente, porque a responsabilidade de uma comida sendo servida é muito grande, é muito grande. Então, você realmente tem que procurar um buffet que seja excepcional. Ainda mais você, né, que já tem um trabalho na web, muito bem feito, elaborado, e vai fazer um evento. Se você tem um evento ruim, acaba prejudicando o seu trabalho, né, Dudu? Claro, claro. Sua imagem. O evento, a feijoada, eu faço muito para movimentar outras coisas que eu tenho. O blog, né? Ela me dá uma amplitude de mídia muito grande. Então, realmente, eu cuido muito bem da feijoada. Em cada detalhe, no dia eu estou lá, eu saio pouco tempo antes do evento começar, eu venho em casa, tomo banho, mas é assim, eu estou lá cuidando de dias antes, no dia mesmo eu estou lá, não deixo nada que seja, que fuja muito das minhas mãos. Lógico que, tipo assim, como o evento é grande, o ano passado, para você ter ideia, nós tínhamos 70 garçons no evento. Nossa! Eu não posso cuidar somente de tudo, né? Então, de tudo, nas minhas mãos eu não consigo. Então, eu delego poderes e as pessoas me ajudam. Dudu, quais são as atrações, então, do seu evento? Esse ano, nós já vínhamos no namoro, né? Alguns anos, desde que ela foi no BBB, a Tássia Spirandelli, ela vem para o nosso evento, com o show completo dela, com bailarinos, é super bacana, é muito legal. A Tássia que está bombando nas redes sociais, né? Sim! Ela está sempre bombando nas redes sociais. Temos o Celso Augusto, que é super bacana, ele traz um house muito legal. Também o Fel Reis, a Ju Machado, e nós estamos fechando um outro hoje, por isso eu não posso falar o nome dele ainda, porque eu não tenho o contrato assinado. Tá certo. Dudu, e quem quer mais informações? Quem quer acompanhar o seu trabalho? Como que a pessoa pode fazer? Olha, no blog seria, o blog é dudugontijo.com.br, ou dudugontijo.com, tanto faz. A Feijoada tem o site dela, que é feijoadadududu.com.br, infelizmente nós tivemos um atraso com a atualização desse site, ela está entrando hoje, eu imagino que já tem as informações novas deste ano, e tem também o meu perfil no Instagram, que é dudu__gontijo, tem a página do blog, que é blog dudugontijo, e tem meu perfil pessoal, que é dudugontijo. Nossa, é muita rede social para administrar, como que você faz? Nossa, são horas e horas, todos os dias eu durmo tarde, cuidando disso tudo. O Instagram é dudu__gontijo, não é isso? Dudu__gontijo. E eu vejo que você também, além de postar os seus materiais, você posta também fotos de outras pessoas. Sim, há pouco tempo, as pessoas tinham me pedido isso há bastante tempo, e eu resolvi a fazer. postar o look de algumas pessoas, a pessoa coloca a hashtag eu com dudugontijo, eu busco a foto e posto no meu Instagram. Dudu, você já tem cinco anos que está no mercado, vai completar, né? Mas já tinha um trabalho anteriormente, você trabalhou em escritórios importantes, de marcas aqui no Brasil, e hoje nós temos uma garotada que está muito ávida por informação e que vê na internet uma oportunidade de trabalho misturado com entretenimento, com diversão. Qual que é o seu conselho para quem quer trabalhar com internet, para quem pensa em criar um blog, um canal no YouTube, qual o seu conselho? Olha, o mercado de internet, ele é muito grande, ele só tende a crescer, né? As pessoas, elas têm que entenderem que elas têm que falar do que elas gostam, do que elas conhecem, né? Esse é o ponto principal, né? A internet, ela está aí, ela está aberta, todas as pessoas que quiserem vir com bons conteúdos são muito bem-vindos, não tem aquela, ah, que ciúme disso, ciúme daquilo, não, gente, todo mundo está aqui para ser feliz e o mercado está aberto para isso, né? Então, que sejam bem-vindos as pessoas que queiram falar de coisas que tenham conhecimento e que sejam bacanas, nós estamos aqui para ver também. E, Dudu, como que a pessoa pode se diferenciar para encontrar o seu público? Eu acho que isso vem muito de dentro, mas é buscar mesmo o que você gosta, falar do que você gosta. Você falando do que você gosta, você sabe, você tem conhecimento, você vai atrás para saber mais, né? Então, é disso que as pessoas querem, pessoas que saibam o que estão falando. É muito importante mesmo, até porque a internet é cheia de detetives e se você fala uma coisa errada, vem um monte de gente em cima de você, né, Isildo? Com certeza. E nós que estamos expostos, assim, na mídia, uma hora ou outra a gente falha, né? É importante é pedir perdão, desculpas, rever o conceito do que você fez e faça de novo, né? É assim que funciona. Faça de novo e faça melhor. Não é isso, Dudu? Sim, claro. Olha, eu gostei muito do nosso bate-papo, foi super legal. E para quem quer, né, acompanhar o trabalho do Dudu, é só acessar lá, então, é dudugontijo.com.br. Dudu, muito obrigado pela sua participação e sucesso aí na feijoada. Muito obrigado. Eu quero convidar todas as pessoas que estão assistindo para vir, curtir uma festa comigo. Esse ano eu tive uma felicidade que o evento caiu no dia do meu aniversário. Então, tipo assim, venham me dar um abraço, vai ser um presente enorme receber vocês. E você é muito querido aqui em Uberlândia. Conheço muita gente que gosta de você, do seu trabalho, então vai ser uma oportunidade realmente muito especial. Ah, Bruno, olha, eu amo Uberlândia, eu sou suspeito para falar. O tempo que eu puder, eu fico aí e fico muito feliz. Eu gosto muito, muito de Uberlândia mesmo e das pessoas que sempre me tratam bem aí. Tá certo. Um beijo, até mais. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Você que chegou agora, perdeu o papo, né, com o Dudu Gontijo, tem esse vídeo já lá no canal da gente, tá? É só você entrar no site, que é canaldagente.com.br. e também lá no meu blog, no Joga no Google, que tem sempre informação bem legal para você. Ok? A gente vai ficando por aqui, mas eu te espero numa próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho